O furgãozinho Fiorino da Fiat é um enorme sucesso de mercado. Está entre os mais antigos modelos produzidos no Brasil e se tornou uma espécie de substituto ou quebra galho da velha senhora, a Kombi. E o Fiorino, praticamente sem concorrência, se tornou o carro ideal para entregas urbanas, para pequenos volumes, um segmento que ganhou dimensões inesperadas com a pandemia. E nesta semana a Fiorino chega com novidades visuais, pois a frente será semelhante à do Uno, que por sinal está se despedindo do mercado. E mecanicamente, além do velho motor 4 cilindros 1.4 de 88 cavalos, o Fiorino poderá ter 21 cavalos adicionais com a opção do novíssimo motor Firefly 1.3 de 109 cavalos.